Meu nome, eu vou manter o anonimato dela, tenho 56 anos, dois filhos, uma filha é biológica e outro filho é adotivo. Eu e meu marido sempre sonhamos em adotar uma criança, desde a época do namoro. Ele, o filho, chegou na nossa casa com oito meses e foi super bem recebido por toda a família. Na época, minha filha tinha quatro anos quando ele chegou. Durante a infância, o filho sempre se mostrou uma criança amorosa. Agitada e com dificuldade para obedecer. Quando ele completou um ano, ficamos sabendo que sua mãe, biológica, havia falecido. Era dependente química e estava morando na rua. Em 2010, fiquei viúva, pois meu marido lutou com o câncer no cérebro por três anos. O filho, na adolescência, sempre se mostrou com dificuldades para se manter na escola. Apesar de ser inteligente, não queria saber dos estudos e começou a se envolver com drogas. Foi sempre uma luta para todos nós e, ao chegar em uma situação insustentável aqui em casa, foi internado em uma clínica de dependentes químicos. Já foram seis internações desde essa época e, em toda internação, se mostra avesso a participar dos grupos de NA e o mesmo não tem participação cooperativa nos diferentes lugares que ficou. Há bastante tempo, fala que é homossexual. Desde pequeno, notava preferência pelas brincadeiras femininas. Mas agora está no firme propósito de mudar de sexo. Eu cheguei a acreditar que ele fazendo esse tratamento hormonal ficaria mais tranquilo. Mas os hormônios, associados aos remédios psiquiátricos, além da droga que voltou a usar, fizeram um efeito muito violento de alternação de humor. Neste momento, ele está internado novamente e só fala que quer logo voltar a usar os hormônios femininos. Eles foram suspensos temporariamente. Eu sou espírita desde adolescente. Faço o evangelho no lar todo domingo. Iniciei um tratamento de desobsessão no centro espírita que frequento. Eu funcionando como ponte. Daqui a um mês, ele terá alta. Mas para mim, está muito claro que não poderá voltar para nossa casa. Hoje moro sozinha, pois a filha já está casada. Vou dar uma ajuda inicial em um lugar alugado, mas não quero passar pelas inúmeras situações tristes que já vivi. Sei que dependência química é doença, mas sei também que a pessoa precisa querer o tratamento. E se ela se nega a participar dos grupos de N.A. e também de alguma religião, já fui com ele em vários lugares para tentar mostrar as possibilidades. Faço orientações sobre a questão do comportamento sexual dele, pois tem muitos parceiros e fica bravo comigo, pois quer que eu o chame pelo nome feminino agora. A doutrina espírita tem me ajudado muito em todos esses anos. E agradeço ao programa Pinga Fogo, pois aprendo muito. A pergunta é essa. Ela pediu para a gente esclarecer, para que vocês pudessem entender. Estou errada em não aceitá-lo mais dentro da nossa casa? Hoje ele está com 27 anos de idade. Eu queria a ajuda de vocês para a gente poder dizer algumas coisas para a nossa irmã. Eu começo. Hoje ele tem 27 anos. Ele é absolutamente adulto. Ele não é uma criança mais. E evidentemente ele até civilmente responde pelos seus atos. Isso significa dizer que as responsabilidades que ele tem diante da vida correm por conta dele. Uma vez que ele não é mais um menino de 16, 14, 15, às vezes 20 anos. Já é maior, mas ainda é muito frágil. Ao ser um homem de 27 anos que já viveu todas essas experiências, como você já falou. Já viveu uma série de coisas na vida que tem muito mais do que 27 anos vividos. Os 27 anos dele não se comparam com os seus 27. Por conta de tudo que ele já experimentou. Seis internações, a vida dentro dessa realidade, que você muitas vezes conhece só uma parte, não sabe tudo. Mostra que ele verdadeiramente tem autonomia para exercer todas essas coisas. Autonomia para usar a droga. Autonomia para procurar os parceiros. Autonomia para sair do tratamento. Autonomia para várias, várias circunstâncias. Autonomia para usar a droga. Então ele é senhor das suas condições de decisão. Trazê-lo para casa realmente não seria a melhor opção para você. Não seria. Vai fazer você sofrer mais do que você imagina. Mas abandoná-lo também não pode ser uma opção satisfatória. Penso que a opção que você está desenhando, de procurar alugar algum lugar para que ele possa ficar, seja uma opção bastante razoável em função das circunstâncias, mesmo você morando sozinho. Minha sugestão para você é realmente alugar, mas não por um tempo só. Você não vai alugar só por um tempo. Ele nunca vai conseguir pagar. Nunca não. Estou exagerando. Ele vai ter muita dificuldade para conseguir pagar e ser independente economicamente, até por conta da droga. Então, muito provavelmente, você vai ter, por um longo período aí, que tratar das questões da sobrevivência dele. Trazê-lo para casa não seria a melhor opção. Abandoná-lo também não. Então, seria isso. Não abandone o trabalho do tratamento desobsessivo que você está fazendo. Não abandone o evangelho no lar. Cuide do que você puder, nesse sentido. E cuide de você. Procurando um grupo de compensação emocional, para não depender do afeto dele, para não se sentir sozinha, já que você mora só. Minha amiga, plenamente, concordo plenamente com o que o Elahá falou, só colocando mais algumas coisas. Como mãe, nós acabamos nos sentindo um pouco culpadas quando a gente não consegue conduzir os nossos filhos pelo caminho do bem, não é? Pelo caminho que, não tanto que a gente sonhe, mas pelo caminho que o bom senso mostra que é o melhor para os nossos filhos. Sejam eles adotivos ou não. Então, em primeiro passo, para mim, é importante que você não se culpe. Pelo que aqui foi relatado, você fez tudo o que tinha que fazer. Já tem um conhecimento espírita, sabe que ele deve estar trazendo com ele muitos conflitos existenciais, já de outras existências, que é aquela alma que renasceu como se estivesse sendo colocada num pronto socorro, que é o renascimento na Terra. Numa experiência que busca fazê-lo começar um processo de retorno ao caminho correto, a um caminho mais equilibrado. Mas Deus sabe que ele está permitindo que renasça uma alma que traz muita dor, muitos conflitos, seja pelo que ele sofreu, seja pelo que ele fez sofrer, mas que ele não soube trabalhar isso dentro dele. Então, a gente sabe que as drogas são uma fuga, né? Todas essas questões são uma maneira do Espírito fugir também. Então, você já fez tudo o que tinha que fazer. Não se culpar. Mas mesmo que a gente não se culpe, mesmo que a mãe não se culpe, a mãe sofre. Você dar esse apoio de longe, como ela já colocou, como você disse que vai fazer, excelente, porque você também tem que pensar em você, sem deixar de pensar nele. Então, esse é o equilíbrio. Certamente, você vai ter que dar um apoio também financeiro ali, e continuar nessa proximidade de longe, tá? Mas esse olhar de vê-lo como um Espírito imortal, que vai crescer o possível aqui, é um olhar que consola mais do que aquela cobrança de que eu não consegui como mãe, não fiz tudo o que eu podia fazer, ou coisa do tipo. Não. Eu fui até o meu limite, e ele não respondeu, ou ele respondeu muito pouco. E aquela história. E se você não tivesse entrado na vida dele? Às vezes, nós temos filhos só para plantar essa semente. A gente planta a semente. Eles nem percebem, como quando a gente põe a semente na terra, põe terra em cima, ninguém percebe que vai nascer uma árvore dali. Às vezes, essa semente vai brotar, quando ele estiver mais maduro, às vezes vai brotar depois que ele desencarnar. Mas isso que você fez com ele, os valores que você ensinou, eles estão plantados, está marcado e faz parte dele, ninguém tira. Só que ele tem muito lixo, que são as dores do passado. Quando isso for sendo removido, através das experiências que a vida vai trazer, ele vai começar a cessar com esses valores que você passou para ele. Porque não é só a mãe que educa, a vida educa. Ou leia-se, Deus educa também. Aquilo que a gente diz, meu Deus, eu fui até o limite, eu não consigo mais, ele consegue. E ele vai trazer situações, experiências, como a reencarnação foi uma experiência, está sendo, que vai fazer ele acessar. Isso que ele recebeu de você. Então, você tem filhos que não ficam adultos e independentes com o crescimento, com a maioridade. Ficam civilmente, mas continuam dependentes de nós. Então, ele sempre vai ser aquele filho que você vai ter que apoiar, vai ter que continuar plantando a semente, principalmente, de vez em quando, numa ligação, no WhatsApp, bom dia, meu filho, quero que você saiba que eu amo muito você. Passou um tempinho, boa noite, meu filho, eu quero que você saiba que a mãe ama você. Coraçãozinho, toda aquela coisinha, né? Que a gente faz. porque isso vai alimentando e vai tocando uma alma de coma dele, que deve ser uma alma carente de séculos. Eu queria falar só mais uma coisinha para essa nossa amiga. As drogas, como a Sônia bem lembrou, são um sinal de desamor. Quando as pessoas procuram a droga, elas procuram para anestesiar o seu sofrimento, as suas angústias. Então, se procura a droga é porque, no fundo, existe dentro dele uma lacuna de desamor por si mesmo. As pessoas que se lançam nas drogas, elas têm, no fundo, no fundo, uma sensação de que não são amados. Por isso que fazem isso. E aí, por exemplo, vamos dizer que ele, por um fato de ser adotivo, ainda que ele tenha sido amado, ele tem o questionamento do porquê que ele foi, vamos dizer assim, abandonado pela família biológica. E é necessário reconstruir o fio do afeto. Por isso que essa parte que a Samé está falando é muito importante. Ele precisa construir dentro de si a certeza de que alguém o ama. Pode ser que nessa existência ele nem cuide disso. Mas sabe quando a gente vê uma criança e quando chora, ela corre para o pai ou corre para a mãe, procurando... Se bateu, ela corre. Por que corre? Porque está construindo dentro dela a ideia de ser amado. Então, você precisa construir essa esteira, esse caminho de afeto. Para que ele reconstrua uma ponte que está quebrada. Pode ser que essa ponte ele nem perceba que ela está sendo edificada. E aí, durante a existência, o seu trabalho de cuidar dele, cuidando de você também, pode ser o elemento para reedificar a ponte que se rompeu. E aí, numa próxima existência, a gente vai ter a oportunidade de se reencontrar ele em melhores condições, se ele tiver mérito. Porque filhos, às vezes, nessas condições, não merecem, perdem o mérito, pelo menos por um tempo, de reencontrar os pais que lhe amaram e para os quais lhe foram ingratos. Rubens, só uma coisa importantíssima. atendimento espiritual, trabalho desobsessivo, porque ele não está sozinho, oração todo dia. Um evangelhozinho no lar, a oração todo dia, porque o tratamento espiritual não pode passar, porque é quem tira a força de ele reagir. E aí, e aí, Obrigado.